Não muito longe de você. Adoro o torresmo e olhe o vagabundo daqueles que acabam com o motor. Para acabar com o colesterol causado pelo petóio, use Bardal D12. E para acabar com toda a gangue, use todos os produtos Bardal. Caso contrário, seu carro está frio. Tudo não tem com o Bardal.